Oi, gente querida, boa noite! Estamos ao vivo aqui, viu, pra falar com vocês. Quero desejar uma ótima noite. Hoje é o último, penúltimo, né, penúltimo dia do mês de julho. Olha, o ano voou, hein? Estamos no mês de agosto, segunda-feira já é agosto. Eu convido você pra me ouvir no rádio agora também, nas manhãs da RC Vale. A partir das sete da manhã, nós estamos ao vivo, eu e meu amigo Daniel, estamos ao vivo na RC Vale. Eu conto com o seu carinho, com a sua audiência, conto com o seu prestígio também, né, que é muito importante. Quero você lá. E quero agradecer o carinho de todos vocês neste sábado, ouvindo o meu programa ao meio-dia, né, na RC Vale, que me deixa muito contente, muito feliz, me faz um homem muito feliz mesmo. Obrigado pelo carinho. Tô passando, a conexão tá fraca, eu tô passando só pra desejar a vocês um ótimo sábado, cheio de paz, de amor, de alegria, né, de fé, que seja esta noite toda ela de muito amor e de muita alegria. Obrigado pelo carinho. Tem uma pessoa nos vendo aí, já mandou, já mandou aí um positivo, mandou aí um joinha, mandou aí uma curtida. Obrigado pelo carinho mesmo, viu, vocês me deixam, assim, muito contente, bastante contente. A Sônia, tá ouvindo a gente, Sônia? Todas as manhãs agora, é? Ah, melhorou a conexão, bacana. Fico muito feliz, tá ouvindo a gente pelas manhãs também, às sete da manhã, é um programa muito legal, né, um programa RC Online. A gente fica ali só ouvindo os recados que as pessoas nos mandam, as perguntas, né, a gente ouve o áudio das pessoas antes de colocar no ar, então é muito legal mesmo. A gente, é, nesse instante que a gente fica ali, a gente ficou, tem o prazer de receber muitas mensagens positivas. Então, obrigado pelo carinho, uma ótima noite a vocês, a conexão tá fraca. Sônia, um bom domingo, viu, um bom sábado, um bom final de semana pra vocês aí. Obrigado mesmo pelo carinho, continue prestigiando a gente, a gente tá todos os dias agora, às sete da manhã. E quero agradecer esse imenso carinho, quero agradecer essa imensa amizade, né, que nos faz assim, cada vez mais, que nos aproxima cada vez mais, né, isso é muito bacana mesmo. Sou muito feliz mesmo, viu, obrigado pelo carinho, uma ótima noite pra vocês, um bom sábado, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua família, aos seus amigos, né, os seus familiares, as pessoas mais queridas, que estão sempre perto de você. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, um ótimo sábado, não dá nem vontade de ir embora, né, dá vontade de ficar aqui com vocês, conversando, falando.